E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Free Fire O vídeo de hoje tá espetacular, olha aí a skin do elefante, meu camarada Cristal conseguiu Passou a visão, eu tô trazendo pra vocês, é muito simples, muito fácil Mas também tem que correr atrás aí, de conseguir amigos ou conta fake com mais de 7 dias, beleza? De 7 dias em diante, você clica aqui nesse sinalzinho de mais aqui, onde tem um bonequinho ali, beleza? Você clica aqui embaixo aqui ó, chamar de volta, tá? Aí tá aqui ó, o botão de chamar de volta, o que você vai fazer aqui ó? Vai chamar de volta aqui ó, você vai chamar um amigo que não tá jogando ó, clicou aqui de volta aqui ó, beleza? Vamos ver um amigo que não tá jogando aqui ó, 30 dias, vamos mandar aqui na mãozinha aqui ó Aí você vai ter que logar com o teu Facebook aqui ó, deixa, cadê a paradinha aqui? Você pega ó, tá de cabeça pra baixo aqui galera, que o meu iPad botou de cabeça pra baixo, bota o enviar Tá maneiro? Pronto, já enviou pra ele Se ele aceitar lá, o que que acontece galera? Deixa eu explicar pra vocês direitinho as paradinhas aqui Ele aceitando lá, ele vai ganhar a skin desse elefante Porque ele tem 7 dias sem jogar, a Garena entende que Pô, vou dar uma skin pra ele e ele vai voltar a jogar, entendeu? E isso é bom pra Garena A gente que joga todo dia, toma Não ganha porra nenhuma com relação a skin, tá beleza? Mas vamos lá por um outro lado positivo, que é o seguinte Cada pessoa que você convidar, ela colocar o seu ID Ela botar lá, ó, chamar de volta e colocar o seu ID O que que acontece galera? Você vai ganhar aqui, ó, ganha mil de ouro e ganha esse paraquedas Se duas pessoas colocarem o seu ID, você ganha essas duas abóborazinhas aqui, tá? E se uma terceira pessoa colocar o seu ID Você ganha essa granada de abóbora Que é essa skin topzera demais, linda demais, beleza galera? Lembrando bem galera, que é o seguinte Você só consegue ganhar Se a pessoa que tá 7 dias sem jogar Colocar o seu ID quando for chamar de volta, entendeu? Então você conversa com a pessoa aí Procure os amigos que não tá jogando Chama ele de volta Incentiva ele a voltar pra ganhar essa skin, beleza? Ou você com uma conta fake Dá pra tu fazer isso de boa, tá? E só que é o seguinte Você tem condições de ganhar essa skin permanente 7 dias e 3 dias, beleza? Tem que ter sorte pra ganhar permanente Mas eu tenho fé que vocês vão conseguir, beleza? E outra coisa, essa abóborazinha aqui, ó Deixa eu sair aqui, vocês vão ver aqui Que vocês vão poder trocar aqui de boa Deixa eu sair aqui, ó Mostrar onde vocês vão poder trocar aqui, ó Sorte Royale, beleza? Tá vendo aqui, ó Abóbora Royale Você vai ganhar duas aqui pra você girar aqui E quem sabe Vocês não ganham a skin desses Personagens boladão aqui, ó Ha, ha O caveirão aí, boladão de fogo A mulher dele, topzera demais, ó Cavaleiro caveira E vamos que vamos, tá, galera? Boa sorte pra vocês E agora eu vou entrar aqui Eu vou convidar eles aqui Pra um squadzinho boladão Vamos chamar de volta aqui Cadê a Larissa? Vamos chamar o cristal aqui Pra gente, tipo, jogar com essa parada aqui E eu vou chamar alguém aleatório aqui Pra gente poder montar um squadzinho Pra ranqueada Beleza? Que o tubarão tá querendo focar na... Na mestre E vamos que vamos, cara Vamos que vamos Que eu tô subindo, hein, galera Tô subindo Vamos lá Vamos colocar aqui, ó A gente não vai conseguir escutar ele Porque não tá no Discord Vamos ver se alguém vai entrar aqui pra aceitar Entendeu? Muito simples Vocês conseguirem essa skin boladona aqui, galera Boladona mesmo Cadê? Não vai entrar ninguém Não vai entrar ninguém Dou-lhe uma Dou-lhe duas Ai, ninguém quer entrar, galera Depois fica falando que o tubarão não joga Não convida pra jogar Entendeu? É isso aí É isso aí Tá vendo aí, né? Então, peraí Quando entrar alguém aqui A gente começa a nossa brincadeira Vamos ficar juntinho, hein, galera Cinco metros Um do outro aí Pra não dar ruim Então, mas vocês largaram o tubinho Não pode Juntar Eu vou ser sincero pra vocês Não tenho condições de bater de frente com ninguém Do jeito que eu tô aqui, filho Granadinha, né? Nunca é demais Pô, ele veio um susto com larissa, cara É Tem mais munição R aqui em cima Precisa de mochila, mano K1 ali na... K1 eu tenho Cadê de cachorro Ih, tem cara aqui, ó Tem cara ali, ó Tô cover já, relaxa E se vocês fazem aí, Larissa Tô aí na frente, ali, ó Hã? Hã? 120 aqui, ó 120, né? Caraca, Larissa Você tá ficando na porta De novo, gente? Que isso? Não dá cara Que o maluco deita Ele é bom de cara Sinistra, hein? Tem, tem aqui Vem aqui Vem aqui pra cima Vou dropar pros dois Precisa, ô Cristal? Tem um aqui Porra, dei mole aqui Beleza Porra, o maluco deitou Você é bonito, hein? É que eu travei na Larissa Na porta E ele dá pra ficar, né? Tá um drop Olha lá, tem uns caras lá embaixo No 195 Tá Aqui Toma na safe aqui Tá Porra, Larissa Sentou na minha frente, mano Aí Tampou minha visão É É Porra Caiu, Larissa Tu tá onde? Já levantei Tem kit? Quer kit? Vem pra cá Larguei aqui, hein? Tô aqui naquele mesmo lugar Deitei Deitei ele, hein? Sua colega vai salvar lá Mas é só pra ele sentir que aqui não tem caô com a gente não Bota a cara Bota a cara, seu otário Boa Moleque Vocês tão perigosos Acabou, hein? Ó, o cara tá pedindo kit lá Eu não tenho não Entendeu? Eu não tenho não É, deve ter ali no No dele ele deve ter Entendeu? Preciso de AR, tá, galera? Preciso de kit também Se tiver sobrando aí Ficar esperto aí, hein, galera? Que essa é nossa, hein? Cada um numa janela Tem cinco, hein? Acho que eles tão lá em cima na... É, olha daí, Larissa É, deixa ele com a gente, pô Vai morrer pra gente Isso aí Isso aí E vocês tem kit? Ninguém tem kit Tenho dois Tem dois? O problema é que não dá, né? Pra dividir, né? Eu tô de boa Eu tô até com um pouquinho de sangue aqui Tô bom, eu preciso que... Na árvore Já vi Eu vou tomar, mas vou dar neles Na desvantagem, será? Vai fechar pra eles lá, né? Vai, vai dois E aí, o dois fica Boa! Boa! Tuba não matou ninguém Mas aí, 47 pontos Essa parada aí, galera Essa parada aí Show de bola Tamo junto aí Boa, boa Valeu, valeu Aí, o maluco é bom, hein? Tamo junto Brota o like aí, galera Era mais a dica daquele... Daquela skin topzera aí Valeu? Tamo junto Abração Fui!